E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês de novo aqui é o Gustavo Rian Estamos aqui para jogar aqui mais um vídeo de game de Enter the Gungeon Cara, vamos lá mais uma vez Cara, vamos passar aqui antes Vamos comprar Chubo quente Raio de luz Caixa de correio Caixa Pronto, tudo comprado Ok E aqui não desbloqueia nada não? Beleza Vamos lá então mais uma vez Entrar Nesses túneis, né? Nesses andares Totalmente difíceis Cara, confesso a vocês que Eu acho que eu não vou conseguir Passar mais do terceiro andar Acho que é o meu limite Mas mesmo assim vou continuar tentando e ver até onde vai Espero eu conseguir, né cara Zerar o game Descobrir o passado dos personagens Eu não sei como é que vai ser Ok Eita Opa Já levei um dano Isso não é muito legal Deixa eu vir aqui Ótimo Uma bala A bala A arma Não entendi Então tem uma chave Aqui Não entendi A bala Ok. Opa! Peguei uma chave. O Magnum é uma arma boa, cara. Vamos descer aqui. Vamos! 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 Ótimo Vamos voltar aqui Eu quero comprar Armadura E vamos lá então Se eu conseguir eu comprar a chave, volto e abro O baú que sobrou Ah cara Consegui Consegui Deixa eu vir aqui Acho a armadura mais importante Vamos lá então Cara Até que tá favorável Os recursos que a gente tá adquirindo Os itens em loja Tá favorável até agora O inimigo foi tranquilo Espero que o segundo andar E até o terceiro Sejam suaves também Vamos lá Eita Ah caraca Mano Beleza Vamos com cuidado Tchau 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 Eita Só temos uma chave Tchau 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 Ótimo aqui embaixo que o que é uma chave estranha que eu tenho que comprar esta chave deixa eu vim aqui O que é isso? O que é isso? A cara! Preciso de recursos, recursos, vou ver se eu vou procuração inteira. Eita! Eita! Tem uma chave aqui, mano. O que será que tem aqui, mano? Olha só. O que é isso, cara? O que ele tá falando, mano? Beleza, então, cara. Você é bem estranho. Com procuração, segurança nunca é ruim e nunca demais. Sempre ande bem protegido. Volta pro olho do anjo fala, motosuado. Não, não quero não. Deixa eu sair daqui, Deus me livre. Caraca! O que é isso? Anel de vampiro Bowser. Sangue de madeira. Ok, abrimos tudo. Deixa eu ver quanto que é o sangue. Um sangue apenas aqui, cara. 24. Ah, vamos arriscar. Ah não, tem um lugar aqui pra eu ir ainda. Ah tá. Ok, eu não sei o que é isso aqui. É tipo um cemitério, mano. Muito estranho, muito macabro. Muito... O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Entrou o tiroteio. Entrou o tiroteio. Chumbo quente. Entrou o tiroteio. Ok. Morto por... Pavilha. Sacanagem, viu mano? Sempre aparecem os inimigos de surpresa, cara. Cara, o negócio é que a gente tenta levar o mínimo de dano possível, mano. É isso aí. O que é isso? Porque só se devem ver. É isso aí. Ok Olha ele virou uma chave, que legal Oh, oxida brimond Ótimo mais armas Ótimo mais 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 Tá Eu vou vir aqui Vou pegar esse coração Podia dar pra gente guardar mano e usar depois na outra sala mano, sei lá. O que que é isso cara? Ele é um vendedor mano. Raio de luz, eu vou pegar a chave mano, deixa eu pegar a chave e vim aqui. Dá de forma étrea, étrea, sem brincadeiras e sei lá o que que é isso, vamos testar agora. Ótimo mais 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 Ah, vacilei cara, eu vacilei, galera, vou ficando por aqui então, se vocês gostaram aí deixa o like aí, comenta o que vocês acharam, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá notificações, vou ficando por aqui até mais, até o próximo vídeo, falou, fui e muito obrigado a todos vocês.